Pronto, então, boa tarde para todo mundo, agradeço a presença de todos aqui, em especial agradeço hoje o professor Paulo Canas Rodrigues, do Departamento de Estatística da Universidade Federal da Bahia, nosso palestrante de hoje. Paulo, ficamos muito felizes por você ter aceito o nosso convite. O Paulo é PHD em Estatística pela Universidade de Lisboa, em Portugal. Desde 2013 ele atua, então, como professor na UFBA, tendo atuado ainda de 2015 a 2019 como diretor de pesquisa no CAST, Center for Applied Statistics and Data Analytics, na Tampere University, na Finlândia. O Paulo, hoje, ele é presidente da região brasileira da Sociedade Internacional de Biometria, conhecida como R. Braz, tendo atuado num passado recente também em outras posições importantes, foi o que eu descobri lá olhando o site dele, e, bom, já conheci o Paulo também. Então, dentre os interesses de pesquisa do Paulo estão aprendizado estatístico, modelagem de dados em alta dimensão, estatística robusta, entre outros. Bom, eu conheci o Paulo numa conferência satélite do EASY, que ocorreu em Buzos, há alguns anos atrás, no qual o Paulo foi chair de uma sessão de jovens pesquisadores, no qual eu apresentei. Então, na época eu tinha terminado há pouco tempo o doutorado, então hoje, para mim, é um grande orgulho e prazer poder receber o Paulo no nosso ciclo de palestras. Muito obrigada mais uma vez, Paulo, por ter aceito o convite, e agora é contigo. Obrigado, Kelly, é um prazer para mim, obrigado pelo convite. O interessante é que eu conheci a Kelly em 2015, numa sessão em Búzios, que foi organizada, ou seja, quem fez com que nós nos conhecêssemos foi quem organizou a sessão e não pôde vir, que é um colega de Taiwan. Então, foi preciso um colega de Taiwan fazer com que nós nos conhecêssemos do outro lado do mundo. Então, agradecer novamente à Kelly pelo convite, é um prazer para mim falar um pouco a ti. O que eu hoje vou falar vai ser um pouco sobre modelagem de dados em genética, essencialmente, mais na área de agricultura. Aquilo que eu vou falar um pouco é, inicialmente, falar um pouco de genética e quantitativa, falar o que é a interação entre genótico e ambiente, o que é que são QTLs, também vou falar um pouco do modelo de simulação, e depois entrei na parte de modelagem, falarei um pouco de um modelo AMIC, um modelo de efeitos fixos, e duas propostas que o ajudam a melhorar, em casos específicos, uma proposta ponderada e uma proposta robusta. E depois farei algumas considerações finais. Então, usualmente os dados que nós usamos é algo deste tipo, então nós temos nas linhas genótipos, nas colunas temos ambientes, por exemplo, Salvador em 2015 é um ambiente, Salvador em 2016 pode ser outro, Rio em 2015 pode ser outro. Então, o ambiente é definido pela combinação entre ano e localização. E na linha são genótipos, podem pensar, por exemplo, em genótipos de milho, por exemplo. Então, basicamente isso é uma tabela tua, e são os dados fenotípicos. Além disso, nós também temos os dados genéticos. Os dados genéticos, o que nós temos é essencialmente, se vocês olharem aqui a primeira linha, é o nome dos marcadores. A segunda linha é o cromossoma. Então, por exemplo, os marcadores até à coluna N estão no cromossoma 1, depois o cromossoma 2, cromossoma 3, etc. A terceira linha é a posição no cromossoma. Então, imaginem que tem um cromossoma, que começa em algum lugar aqui, ele é medido numa medida chamada centimorgan, que é algo bem pequeno, naturalmente. Então, basicamente, neste caso, o primeiro marcador está a uma distância de 4.275 do início do cromossoma. O segundo marcador está numa posição 10.46 desde o início do cromossoma, e assim sucessivamente. E depois, o que tem aqui embaixo, na primeira coluna tem o índice do genótipo, que é o mesmo que nos dados fenotípicos, e depois tem aí uns A's e uns B's. Esses A's e B's, isso significa que é uma planta, um ser vivo, que é homozigótico. Não sei se se lembram de biologia, nós temos homozigóticos e atrozigóticos. Então, homozigóticos é só quando tem o mais 1, menos 1. Etrozigótico é quando tem menos 1, 0 e 1. Portanto, por exemplo, se vocês pensarem A grande, A grande, B grande, B grande, B grande, será apenas homozigótico. Mas se vocês tiverem o AB, então isso será etrozigótico também. Então, basicamente, esses A's e esses B's que aparecem aí, o que isso significa é que naquele lugar, por exemplo, esse primeiro A, na posição, na linha 4, coluna B, B. Isso significa que para o genótipo 1, no marcador que está no início do cromossoma dele, essa informação vem do pai A. E ela vai vir do pai A até à coluna G. Depois, a seguir, vai ser mais influenciado pelo pai B. O que acontece aqui é que nós cruzamos duas plantas, e é o pai A e a mãe B, é o vice-versa, então são os dois parents, os dois pais, ou as duas mães, e eles vão ser cruzados e vão dar um descendente. Então, um descendente, nós conseguimos ver se ele, em cada lugar do genoma, se ele tem mais informação do pai ou da mãe. Então, basicamente, os dados são desta forma, os dados genéticos. Onde é que é o objetivo em melhoramento de plantas? Obviamente, nós queremos produzir cultivares que sejam melhores. O que é que é ser melhores? É terem uma quantidade maior, nós queremos que a produção seja o máximo possível, mas também que a qualidade seja o melhor possível, porque não adianta produzir muito quando tem uma qualidade deficiente. O que é que as empresas de melhoramento e as empresas que vendem sementes querem? Eles querem que os fenótipos, não se esqueçam, fenótipo é aquilo que nós observamos, genótipo é informação genética, tá? Fenótipo é o que nós observamos. Então, eles querem vender melhores fenótipos. Como é que isso pode ser melhorado? Nós podemos melhorar o ambiente, isso tem a ver com a autonomia, podemos também melhorar os genótipos, tem a ver com o melhoramento, e podemos combinar os dois, que é basicamente tentar encontrar, ok, qual é que é a melhor combinação entre o genótipo e o ambiente para produzir melhores cultivares, melhores em termos de qualidade e de quantidade. Então, imaginem que vocês têm aí um campo, vocês têm a informação genética, que é o genótipo, que é a informação genética da planta, e tem o ambiente. Portanto, o ambiente pode depender da radiação, temperatura, algumas pestes, pluviosidade, etc. E o que nós queremos é misturar o genótipo e o ambiente, e ao longo do tempo nós vamos obter o fenótipo. Ou seja, isto é algo que acontece. Então, inicialmente nós temos a planta, e ao longo do tempo, a informação genética e as condições ambientais vão fazer com que ela se desenvolva de uma certa forma, tá? E o fenótipo, na realidade, ele vai ser o resultado disso. A parte genética, a parte ambiental, e o que acontece ao longo do tempo. Nós podemos ter ambientes que são de várias formas, eles podem ter diferentes temperaturas, diferentes características de sol, diferentes radiações, diferente quantidade de água, etc. Se nós imaginarmos, imaginem que nós temos aqui um ambiente, este ambiente mais seco, e este ambiente mais melhor, digamos assim. Então, imaginem que tem um genótipo A, que é este genótipo azul, tá? Então, este genótipo, imaginem que ele produziu dois, temos aqui no eixo vertical a produção, duas toneladas por hectare. Ou seja, o mesmo genótipo A, neste ambiente, produz duas toneladas por hectare. Neste ambiente, no bom ambiente, produz seis, tá? Mas isto aqui não é interação, porque apenas temos um genótipo, não podemos ter uma interação quando temos um genótipo e dois ambientes. Mas se nós tivermos dois genótipos, imaginem que temos o genótipo vermelho e o genótipo azul. Nós vemos que estas duas linhas, são linhas apenas só para ilustração, porque nós só temos observação discreta, que é no mau ambiente, temos uma produção de três para o genótipo vermelho e uma produção de dois para o genótipo azul, enquanto que no bom ambiente, temos nove para o vermelho e seis para o azul. Então, isto é alguma interação. Obviamente, que se nós olharmos de forma bem pragmática, quer nós tenhamos o ambiente mais seco ou mais úmido, nós vamos escolher o genótipo vermelho, que é aquele que produz mais quantidade, produz mais toneladas por hectare. Mas, no entanto, isto é um tipo de interação. Agora, isto é o que pode acontecer. Pode ser uma coisa aditiva, ou seja, são linhas paralelas, então, passar um genótipo de um ambiente para o outro, ele vai sempre aumentar a mesma quantidade. Tem uma coisa que é chamada de divergência, outra convergência, e este é o mais interessante, é o crossover. Por que é que ele é mais interessante? Porque se vocês virem, neste ambiente aqui, no ambiente, no mau ambiente, no ambiente mais seco, o genótipo vermelho é melhor, enquanto que no ambiente mais úmido, o azul é melhor. Então, isto é interessante, porque se nós tivermos um genótipo que seja bom para todos os ambientes, não precisa fazer mais nada. Vamos plantá-lo em qualquer ambiente. Mas, quando temos este crossover, então é algo mais interessante. Isso é importante em tentar entender em que ambientes um genótipo é mais produtivo. E isto é chamado de interação entre genótipo e ambiente. Quais é que são as consequências? É difícil prever qual é que é a performance de genótipos para novos ambientes. Pode também afetar o tipo de cultivares que vão ser desenvolvidos. E tem influências grandes. Por exemplo, tenho aqui uma coisa que eu chamo de wide adaptation and specific adaptation. Isto é adaptação restrita e adaptação mais transversal. Qual é que é a ideia? Se eu tenho uma empresa que produz plantas, que produz sementes, eu quero algo que tenha wide adaptation. Ou seja, quero produzir uma semente, um genótipo que seja bom para toda uma certa região, ou para todo um país, ou para todo o mundo. Portanto, eu estou mais interessado como empresa na wide adaptation. Mas se eu sou um produtor, eu tenho uma... um pedaço de terra, que eu estou a plantar um certo cereal, por exemplo, eu estou interessado naquilo que é bom para mim. Eu não me interessa se tenho um genótipo que é bom para todos. Eu quero saber qual é o melhor para a minha terra em particular, para o meu espaço de terreno. Então, essa é a diferença entre adaptação específica e adaptação mais global. Como é que isto é modelado? Como é que nós modelamos esta interação entre genótipo e ambiente? Então, existem várias técnicas baseadas em regressão e em composição em valores singulares. Existem também os modelos lineares mistos que são bastante utilizados. Vou aqui apresentar uns modelos bem simples. porque vocês imaginem o Y e J como sendo a produção em toneladas por hectares do genótipo I. Eu vou pensar as linhas como sendo genótipos, as colunas como sendo ambientes. Então, vai ser o Y e J é a produção do genótipo I no ambiente J, na linha I, coluna J. Isso vai ser igual a quê? Vai ser igual a um I, que é uma média global, mais o GI, que é o efeito do genótipo, mais o EJ, que é o efeito do ambiente, mais um certo resíduo. Então, este é chamado de modelo aditivo. O modelo de interação completa é a mesma coisa que o anterior, a diferença é que eu tenho aqui um termo de interação. Então, este G, E e J é uma interação. É a parte da interação e depois aqui tem o resíduo. Reparem que este Epson, eu podia trocar aqui, este Epson não é o mesmo. Este Epson que está aqui em cima, no modelo aditivo, é a soma da interação mais o Epson do modelo de interação. Depois, existem também modelos baseados em regressão. Este aqui, por exemplo, ele escreve a interação como sendo uma regressão dos ambientes. Tem um outro que é... Reparem que a parte inicial é sempre a mesma, tá? É média global, mais o efeito genótipo, mais o efeito ambiente. E, neste caso, a interação é escrita desta forma. O que é isso aqui? Isso é, basicamente, uma decomposição em valores singulares. Eu já falo um pouco mais sobre isso. Basicamente, eu estou a somar N componentes, em que tem aqui o lambda, que são os valores singulares, o gamma e o delta, sendo que são os vetores singulares esquerdos e direitos. E depois tem um certo resíduo. Tem outro modelo também bastante utilizado, que é o modelo GGE, que é... é... efeitos principais do genótipo, mais a interação. E é mais ou menos a mesma coisa que o modelo AMI, que é o anterior, a diferença é que este efeito principal GI, ele está juntamente aqui neste termo. Este termo, apesar de estar escrito de forma diferente, o termo da interação é obtido mais ou menos da mesma forma. Também pode ser obtido com a decomposição de valores singulares, por exemplo. Depois existem outros modelos, por exemplo, se nós tivermos variáveis ambientais, por exemplo, a radiação ou variáveis genotípicas, nós podemos incluí-las aqui, podemos incluir aqui, por exemplo, a produção vai ser a média global, mais o efeito do genótipo, mais o efeito do ambiente, mais alguma regressão na radiação, por exemplo, o Z1 pode ser a radiação, mais a pluviosidade, por exemplo, algo desse tipo. Isto é um modelo de regressão fatorial com duas variáveis ambientais. E depois podemos generalizar para incluir quantas variáveis ambientais nós queremos ou quantas variáveis genéticas nós queremos também. Ou seja, vamos ter aqui uma soma de variáveis ambientais, uma soma de variáveis genéticas e aqui uma espécie de interação entre variáveis genéticas e ambientais. O que eu hoje vou estar mais interessado é este modelo aqui, este modelo amigo. Então, já falo um pouco mais sobre ele. Então, este modelo pode ser usado e imagino que tem esse conjunto de dados, é parecido com os dados fenotípicos que eu falei há pouco, que tem os genótipos nas linhas, os ambientes, nas colunas. Nós podemos fazer uma representação deste tipo, que é uma espécie de análise de componentes principais. Que, basicamente, nós temos aqui no eixo horizontal a primeira componente principal da interação, no eixo vertical a segunda e esses pontinhos que aparecem no gráfico que são os genótipos. Essas letras, esses códigos com três letras são o nome dos ambientes. E depois nós podemos fazer uma espécie de divisão. Reparem, o que nós estamos a fazer com essa divisão é dividir os genótipos em grupos, em blocos. E nós conseguimos para cada grupo decidir qual o melhor genótipo. então, por exemplo, olhando aqui, neste grupo aqui maior, que tem aqui um, dois, três, quatro, cinco ambientes e um monte de genótipos, este é o genótipo que ganha. Este é o código do genótipo que é melhor para estes cinco ambientes. Este genótipo aqui, por exemplo, é o melhor para estes dois ambientes. e assim sucessivamente. Então, é uma forma de nós conseguirmos identificar quais são os melhores genótipos num certo grupo de ambientes. Então, isto é olhando apenas para dados fenotípicos. Nós podemos ir um pouco mais fundo e analisar a parte genética. Então, existe um conceito importante que é QTL. QTL, eu não sei o nome em português, em inglês, é QTL. O que é que isso significa? É basicamente um lugar no genoma, então vocês imaginam o genoma que é composto de cromossomos, então, são os lugares que estão associados a possíveis genes. Ou seja, imaginem este exemplo aqui. Eu tenho aqui um, isto é um ambiente que é TOLA 2004, aqui no eixo horizontal tenho todo o genoma, aqui está como linkage groups, é a mesma ideia que se forem cromossomas, é diferente-se que eles não conseguiram ligar certas partes de linkage groups para formar cromossomas, então temos aqui no eixo vertical algo que chamamos de log scores e temos aqui e temos aqui umas três shows. Vamos imaginar esta linha aqui, esta linha preta. O que estiver acima dessa linha significa que é um QTL que foi detectado, ou seja, por exemplo, este QTL1 é o QTL mais importante. Então, o que isso significa de nós encontrarmos um QTL aqui é que nesta posição deste cromossomo ou deste linkage group é provável que esteja um gene associado à característica que nós estamos a estudar. Por exemplo, nós temos um conjunto de dados fenotípicos que são para produção ou podemos ter para a altura da planta, por exemplo. Então, para o dado que estivermos a analisar, produção ou altura da planta, vamos encontrar aqui o QTL e vamos dizer, ok, nesta posição nós acreditamos que esteja um gene que influencia a produção daquela planta que estamos a analisar. E depois aqui teremos, no QTL5, temos outra posição que provavelmente terá outro gene e assim sucessivamente. Ou seja, a ideia dos QTLs é essa, é tentar encontrar onde estão os genes que podem ser de alguma forma manipulados para alterar as características da planta que nós estamos a considerar. E essa é parte do QTL. Então, nós conseguimos aqueles modelos que eu falei há pouco, lembram-se que eu falei de um modelo que era um modelo com interação apenas. Nós podemos generalizá-lo para incluir o QTL também. Então, lembram-se que há pouco que nós tínhamos Mi, mais o efeito genótipo, mais o efeito ambiente, mais a interação, mais o resíduo. Agora é um pouco diferente, então, nós temos o Mi na mesma, visto que o Y e J continua a ser a nossa tabela de linhas e colunas, com produção, por exemplo. Só que a parte do genótipo agora é um pouco diferente, porque o genótipo ele vai ter a influência do QTL mais o que sobra para formar o genótipo, a soma destes dois, vai ser a informação que estava anteriormente no outro modelo do genótipo. O ambiente fica igual e a interação, nós vamos ter aqui, não apenas a interação entre genótipo e ambiente, que tínhamos antes, mas a interação entre QTL e ambiente. E depois, o que sobra fica neste GE estrela. qual é que é a vantagem disto? A vantagem é que nós conseguimos não só ver qual é que é o melhor genótipo em qualquer ambiente, nós conseguimos ver também quais é que são as partes do genótipo que fazem ele ser bom ou mau ou melhor ou pior em certos ambientes. E depois tem aqui também uma adaptação para o modelo misto usando o QTL. Tem aqui uma informação dos marcadores que eu falarei mais tarde. Para os modelos que eu vou falar a seguir, um trabalho que nós fizemos que está submetido agora, foi um trabalho, é um trabalho longo, uma história bem longa que finalmente foi submetido e como é uma história longa, então, também teve problemas na submissão porque depois de estar submetido cinco meses, o editor associado escreveu-me a dizer quem estava responsável anteriormente teve algum problema que vai agora começar a ser a tramitar na revista. este é um trabalho que quando for publicado merece uma festa. Então, este trabalho basicamente é um modelo de simulação para simular dados, ou seja, para nós podermos fazer os testes para ver o que é que é realmente melhor e pior em termos de modelagem. porque se nós usarmos dados reais nós não temos a informação concreta sobre os dados, não sabemos o que é que é ruído, o que é que é sinal e tudo isso. Então, desta forma, nós conseguimos simular. O que nós usamos é um modelo chamado, um tipo de modelo, isto é uma classe de modelos de entul, que é, não sei traduzir isto para português, mas é um simulador de como a planta recebe e utiliza a luz ou a radiação para otimizar o seu desenvolvimento. Então, o modelo é mais ou menos assim. Nós temos três variáveis ambientais, temperatura, CO2 e radiação, depois temos aqui sete parâmetros, sete parâmetros que são os parâmetros que nós vamos controlar, nós controlamos estes parâmetros e depois de fazer várias operações nós vamos obter a produção. Eu não vou entrar em muito detalhe, também não tenho muito tempo, mas basicamente nós temos três variáveis ambientais, controlamos sete parâmetros e no final nós só, através desta equação aqui, nós obtemos a produção. Este F2F é Fraction to Fruit, este FDMC é Fruit Time Matter Content, ou seja, uma espécie de percentagem, se tem um fruto, este exemplo é específico para pimentão, por exemplo. Então, se tem um pimentão, qual é que é a percentagem de matéria que está no fruto e qual não está? Então, é isso aqui. este LOE é o parâmetro mais importante, que é Light Use Efficiency, ou seja, é uma medida de quão eficiente a planta é a usar a luz, a radiação, e depois tem outros parâmetros, principalmente este W e este WZ, que está em algum lugar aqui, são parâmetros que dependem da temperatura. Isto foi uma forma de calibrar o modelo, nós calibramos o modelo usando uma gaussiana multivariada, com parâmetros que nós pegámos na literatura, e nós simulámos algo deste tipo, ou seja, simulámos três níveis de temperatura, 15, 20 e 25, dois níveis de CO2, 370 ppm, que é o equivalente a um ambiente aberto, e 1000 ppm, que é o equivalente a uma greenhouse, uma estufa fechada, e depois temos aqui, tínhamos aqui dois países, porque isto estava associado a um projeto europeu que era parcialmente a Espanha, parcialmente na Holanda, então por isso considerámos dois países, e dentro, dados históricos de radiação. Destas eram as nossas variáveis ambientais, e combinando este 3 mais 3, 6, vezes 3, 18, vezes 2, 36, ambientos. Nós, para fazer simulação, usámos um pacote do R chamado QTL, e os parâmetros, os sete parâmetros do nosso modelo, nós chamamos crop group model, eram controlados, nós controlámos totalmente esses parâmetros. Isto é um mapa genético, ou seja, vocês têm aqui nas linhas, desculpa, nas colunas, os cromossomas, isto é para pimentão, então nós temos 12 cromossomas, aqui na vertical nós temos aqui o início do cromossoma, neste zero, e depois cada linha horizontal é um marcador, então há cromossomas mais compridos que outros, naturalmente, e estas coisas vermelhas que aqui estão com os códigos, foi onde nós colocámos os parâmetros, nós queríamos saber como é que nós controlando esses parâmetros, nós conseguimos identificar o que acontece com a produção, então nós colocámos os parâmetros no marcador mais próximo do meio do cromossoma, basicamente. Se vocês repararem para o LOE, para Light Use Efficiency, nós temos quatro QTLs, porque é o parâmetro mais importante, e depois temos um para cada um dos outros, exceto o W, que é o segundo mais importante, também colocámos dois QTLs, ou seja, basicamente nós fizemos fluir, ok, nós temos aqui esse genoma, e vamos colocar lá dentro um monte de QTLs, vamos manipular esses QTLs e ver o que é que acontece, e no final vamos ver de que forma é que nós conseguimos fazer a modelagem. Então estes são os dados que eu mostrei mais cedo, isto é o que eu estava a explicar, portanto, por exemplo, este zero aqui, esta segunda linha igual a 1, é basicamente este cromossoma 1, o primeiro cromossoma, e esta terceira linha que aparece aqui é basicamente associado a estas distâncias de cada marcador do início do cromossoma, e isso repete para todos os cromossomas. Então basicamente o que é que nós temos? com este modelo nós conseguimos controlar o que está sendo simulado e nós conseguimos simular um certo número, neste caso nós consideramos um certo número de tabelas com um certo número de genóticos com um certo número de ambientes. Nós conseguimos simular e saber o que estamos simulando. Os dados simulados é algo desse tipo, isto é só para ilustração mesmo, então aqui no eixo horizontal nós temos aqui os códigos dos ambientes, NL para Holanda, SP para Espanha, MIL para estufa, 370 para ambiente aberto, temperaturas, etc. e depois em cada uma dessas colunas nós temos um boxplot com a produção que foi simulada. Nós fizemos isto, eu acho que foi sei lá, talvez mil ou quinhentos, nós rodámos o modelo mil ou quinhentas vezes para obter valores distintos para depois fazermos o boxplot. O que nós vemos é que existe uma distinção entre a Holanda e a Espanha, principalmente porque as condições são melhores neste caso. Quando nós aumentamos a radiação, ah, deixem-me dizer que o eixo vertical é a produção, então quando nós aumentamos a radiação aumentamos a produção, quando aumentamos o CO2 também aumenta e a temperatura tem um algo desta forma, reparem-se, se olharem, por exemplo, para as três primeiras que é 15, 20 e 25, 20 é a temperatura 20 graus Celsius, é a temperatura que dá o melhor rendimento, a melhor produção. Porque obviamente é aqueles dois parâmetros que eu falei, o W e o Z, que eles influenciam a temperatura, então temperaturas próximas ao 20, aos 20 graus é suposto serem melhores. agora a parte da modelagem, nós usamos de composições para reduzir o rank, para reduzir a dimensão. O que é que nós fazemos isso? Porque é mais fácil para visualizar os dados, é mais fácil para fazer previsão e nós conseguimos distinguir o sinal do ruído. É a mesma ideia que análise de competências principais, não é? Se vocês tiverem um monte de variáveis, o que nós fazemos é pegar apenas as primeiras que estão associadas ao sinal e vamos descartar as últimas que são associadas ao ruído. Isso é o que eu falei. O que nós fazemos é usar de composição em valores singulares. Para quem não lembra, ela funciona mais ou menos assim. Então imaginem que tem uma matriz X de rank R. A de composição em valores singulares ela permite escrever X como sendo o produto de três matrizes. A matriz D é uma matriz diagonal em que na diagonal tem os valores singulares. A U e a V são matrizes ortogonais que têm os vetores singulares esquerdos na U e os vetores singulares direitos na V. Basicamente, se nós multiplicarmos as três nós vamos obter a matriz original. Como é que nós reduzimos o rank dessa matriz? imaginei que nós temos um R nós queremos reduzir para K em que o K é menor que R o que nós vamos fazer é basicamente pegar as K primeiras colunas de U este K vezes K na D o início da D K vezes K e as primeiras K linhas de V transposto. Nós vamos obter uma matriz do mesmo tamanho ou seja, N por P na mesma só que é uma matriz com o rank inferior. fazer isso é a mesma coisa que minimizar esta distância aqui ou seja, nós vamos minimizar o X que é a matriz original menos o XK que é a matriz aproximada do rank inferior e F que é uma norma de Forbinius. Esta é mais ou menos a ideia para fazer a composição de valores singulares que é um dos algoritmos usados na análise de componentes principais também. Qual é que é a limitação de composição de estas da composição de valores singulares por exemplo ou estas aproximações? É que uma possibilidade é que nós podemos ter indivíduos ou seja, linhas ou variáveis que são colunas que não têm a mesma importância na análise. Então imaginem por exemplo que uma das vossas colunas um ambiente ele aconteceu alguma coisa estranha ou seja, teve uma chuva demasiado grande ou teve granizo teve alguma condição ambiental ou teve alguma peste fora do comum. Então nossa usada de composição em valores singulares ela vai ser igual para todas as colunas. Se nós usarmos algo ponderado nós temos a possibilidade de atribuir ponderações às colunas por exemplo. Então se nós temos uma coluna que teve algum efeito fora do normal que teve alguma peste ou alguma coisa ambiental nós queremos que a influência no modelo seja menor para essa coluna para esse ambiente. Então as aproximações low rank ponderadas ajudam com isso. Outra coisa é quando os dados têm outliers são contaminados com outliers por exemplo por causa de alguma razão. Então para isso existem aproximações low rank robustas. Isto aqui vou passar. Deixem-me então falar da composição low rank ponderada. Ou seja basicamente a ideia é a mesma que há pouco vamos fazer uma composição similar. A diferença é que nós temos aqui um W ou seja é uma matriz de pesos. Basicamente o que nós fazemos é em vez de minimizar aquela norma for binance nós vamos minimizar esta distância em que é a mesma coisa que há pouco tem aqui o X e o XK e a diferença agora é que temos aqui um W que é a matriz de peso ou seja esta matriz W é N por P tal como os dados e em cada posição tem o peso daquela observação. se nós quisermos que uma variável tenha sempre o mesmo peso nós vamos dar o mesmo peso para toda a coluna associada mas é uma matriz do mesmo tamanho. Existe uma forma de implementar isto eu não vou entrar muito em detalhes mas basicamente é usando o como nós não conseguimos uma fórmula fechada para minimizar isto nós vamos ter que usar o algoritmo E então começamos com uma posição inicial e vamos fazer aqui uma certa operação e vamos fazer de forma iterativa até minimizar Então voltando ao modelo AMI que era aquilo que eu estou a falar esta é a forma matricial do modelo então temos aqui isto aqui é o Y é a matriz de dados N por P isto aqui é uma matriz N por P em que todas as posições são iguais a Mi que é a média global aqui temos uma matriz que tem o efeito principal do genótipo o efeito principal do ambiente tudo matrizes e aqui temos a decomposição em valores singulares também em forma de matriz então a nossa ideia foi ok nós temos este modelo mas nós queremos que esse modelo vire ponderado vire o weight então o que é que nós vamos fazer nós usamos aquele modelo SVD reponderado com base no algoritmo AM e o que nós vamos fazer é basicamente uma iteração em que a posição que é mais 1 vai ser um SVD em que multiplica a matriz de pesos vezes o Y que é a matriz original mais 1 menos a matriz de pesos obviamente os pesos têm que estar entre 0 e 1 vezes a matriz X no momento anterior ou seja a matriz X no momento anterior e o X no momento T vai ser U vezes D vezes V transposto nesse mesmo momento ou seja depois de convergência nós vamos obter a matriz o N DN e VN e DN de modo que o Y que é a matriz original vai ser aproximadamente o produto delas ou seja uma forma de obter este modelo AMI ponderado depois nós fizemos alguns exemplos por exemplo o nosso problema neste caso em concreto é que os ambientes ou seja as colunas têm variâncias de erro diferentes então o que nós assumimos é o seguinte se a variância de erro é mais alta aqui temos duas altas 68 e 64 comparativamente a uma que é 9 o que nós pensamos é se a variância de erro é mais alta isso significa que o modelo é que os dados são menos confiáveis então se eles são menos confiáveis nós vamos dar menor importância na modelagem então o que nós fizemos foi basicamente ponderar por algo proporcional a 1 sobre a variância do erro ou seja basicamente este 9 ou este 10 vai valer provavelmente aproximadamente 6 vezes mais do que este aqui que nós acreditamos ser menos preciso basicamente desta forma nós conseguimos ponderar os ambientes de modo a ser mais justa a modelagem então este modelo da esquerda é usando apenas o modelo AMI este modelo da direita é usando o modelo AMI ponderado deixando-me só falar rapidamente do modelo AMI para vocês ajustarem é uma coisa bem simples que é basicamente vocês pegam um conjunto de dados e aplicam o modelo linear com efeito das linhas e efeito das colunas ou se quiserem uma ANOVA os resíduos desse modelo linear entram na decomposição em valores singulares portanto a ideia é basicamente essa primeiro aplica um modelo linear com efeitos de linhas e colunas e nos resíduos desse modelo linear aplica a decomposição em valores singulares então o que acontece aqui é a primeira componente e a segunda para o modelo AMI a primeira componente e a segunda para o modelo AMI ponderável reparem que estes dois ambientes o NL520 e o NL525 é este e este são os dois que estão mais distantes dos pontos quando nós fazemos ponderável eles ficam mais próximos mas reparem isto é só um exemplo nós não podemos concluir nada disto aqui por isso é que nós usamos aquele modelo que eu apresentei inicialmente com esse modelo nós sabemos exatamente quantos QTLs estão nos nossos dados então nós podemos comparar então o que nós fizemos foi fazer a detecção de QTLs nos dados originais que é o amarelo e temos algo desse tipo aqui aquilo que temos aqui no eixo vertical é o número de QTLs detetados no eixo horizontal é algum grupo ou seja aqui é um grupo de parâmetros e aqui são grupos de ambientes depois nós fizemos a mesma ideia mas usando os valores perdidos pelo modelo AMI2 e vamos obter o laranja então o resultado é melhor é melhor porque eu sei quantos QTLs foram simulados então eu sei que o número de QTLs é maior do que 5 por exemplo depois fizemos também para o modelo AMI ponderado em que obtivemos valores mais altos mais próximos do que foi simulado e também decidimos comparar com o modelo misto que é um benchmark e nós vimos que eles são bastante próximos do modelo AMI ponderado e além disso o modelo misto às vezes detecta QTLs que não existem que não foram simulados então eu acho que eles são comparáveis a parte robusta que eu vos queria falar não sei se têm ideia basicamente existe uma toda a área da estatística que é estatística robusta que basicamente se vocês imaginarem este plano aqui estes pontos azuis nós podemos ajustar esse plano azul mas imaginem que tudo fica igual e nós incluímos estes pontos vermelhos aí da direita o que vai acontecer é que o plano que vai ser ajustado ele vai mudar automaticamente não são tantos pontos assim são nove ou dez pontos que foram incluídos então a ideia de estatística robusta é evitar que isso aconteça ou seja é essencialmente reduzir o efeito de pontos extremos ou de outliers se quiserem então é uma modelagem similar à modelagem usual a diferença é que observações que são de alguma forma detectadas como outliers eles têm um valor uma influência menor no modelo isto é o que eu falei portanto nós podemos simplesmente remover os outliers por exemplo só que se nós removemos os outliers nós ficamos com buracos nos dados e isso pode dar problemas então usualmente são usados métodos estatísticos robustos nós desenvolvemos um modelo robusto para um para um modelo à minha então isto é o que eu tinha inicialmente e o que nós fizemos foi reparem eu disse-vos há pouco que o modelo primeiro aplica o modelo linear e depois aplica a decomposição em valores singulares então o que nós pensámos vamos substituir tudo isso então a parte do modelo linear vai ser substituído por algo que se chama M regression de regressão M que é no R vocês podem obter usando a função RLM o reverse linear model e a segunda parte esta parte da decomposição em valores singulares nós substituímos por possibilidades disponíveis na literatura então nós considerámos cinco algoritmos que estão disponíveis na literatura que são algoritmos que aquilo que fazem é decomposição em valores singulares robustas ou análise de componentes principais como estes dois últimos robustas então basicamente eles usam algumas estratégias para que o resultado não seja muito afetado por outback então combinámos os dois no modelo só e depois fizemos aí várias simulações o que nós fizemos basicamente para testar este exemplo foi nós simulámos um conjunto de dados com linhas e colunas com estrutura de duas componentes principais então fizemos um conjunto de dados com estrutura de duas componentes principais isso é o que está mais ou menos descrito aqui e depois o que nós fizemos é ok nós sabemos que ele vai ter duas componentes então vamos colocar outliers e ver como é que fica essa representação nós colocamos três tipos de outliers outliers puro shift ou seja basicamente nós pegamos em imaginem que tem um conjunto de dados pegamos em 5% aleatoriamente e somamos um certo valor então isso é um shift porque vai somar ou subtrair para a esquerda ou vamos fazer uma translação outro exemplo é outliers point mass basicamente o que nós fazemos é aumentar a parte central ou seja a diferença é que nós vamos colocar aqui uma variância em 5 quadrados sobre 1000 então a variância vai ser menor e depois uma combinação dos dois que é shift point mass então somamos fazemos uma translação com este K que aparece aqui e usamos a parte do point mass aqui também e depois fizemos um monte de cenários usamos K igual a 4, 5, 6, 7, 10 e pegámos o 1000 sigma quadrado dos dados basicamente a média e a variância de cada de cada coluna além disso nós também além de deixamos de capitular para não se perder então nós fizemos as 100 as 1000 conjuntos de dados com duas componentes totalmente limpos depois guardámos isso e em cada um desses nós colocámos algum tipo de contaminação algum tipo de alt-layer depois esse tipo de alt-layer foi de duas formas foi sequeta ou seja aleatoriamente em toda a matriz ou num ambiente apenas porque para pensar no caso imaginem que vocês têm um terreno que está com milho por exemplo e aliás vocês têm vários terrenos e um deles ele teve um problema teve alguma peste algum algum problema ambiental então a ideia é o caso de ser contaminado apenas num local então daí o single environment contamination e também uma mistura dos dois para nós vermos para nós fazermos a comparação a comparação é um pouco complexa porque nós queremos comparar os métodos como é que eles funcionam como é que o método clássico e o método robusto funciona nos dados contaminados e sem contaminação o que nós esperamos é que quando não há contaminação quando não há contaminação nós vamos o clássico vai ser melhor que o robusto mas quando há contaminação o robusto será melhor então nós usamos variáveis medidas de comparação que dependem por exemplo esse MPV é a percentagem de variância explicada que nós usamos também nas componentes principais temos o erro quadrático médio também e estes aqui eles estão interessados nos lambdas então é uma medida de comparação dos valores singulares depois usamos uma outra uma outra medida que é chamada de max-sub que ela é relacionada com os vetores ela no fundo vai comparar os ângulos dos 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 vetores singulares o que é que nós queremos nós queremos um método que minimize o erro quadrático médio cuja percentagem de variância explicada esteja próxima de 100% e que o max-sub é distâncias entre ângulos então nós queremos que seja o mais pequeno possível nós fizemos essa simulação este aqui é um exemplo de dados sem contaminação então na esquerda temos o o modelo AMI na direita temos o AMI robusto tá os números são os genótipos esses esses vetores vermelhos são os ambientes se vocês olharem essas representações são bem parecidas que é aquilo que se espera nós esperamos esperamos que quando não há outliers nos dados que o modelo robusto e o clássico funcionem da mesma forma tá aqui é com 5% de contaminação se vocês repararem deixem-me aqui apontar esta parte aqui vocês vão ver que onde está essa 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 elipse eles são quase todos bem parecidos exceto o que está no canto inferior esquerdo exceto este aqui que é um pouco diferente então este aqui é um modelo AMI para dados com outliers então ele está falhando ele não está a dar a mesma coisa que os outros reparem este é o é aquilo que nós podemos comparar que é quando não há contaminação nos dados quando não há outliers e a mesma coisa aqui se vocês olharem estes genótipos eles estão os 75 47 e 37 eles estão mais ou menos no mesmo lugar mas aqui neste lugar eles não estão mais então existe essa essa diferença significativa e além disso nós comparámos várias medidas então estes são os nossos 5 modelos AMI robustos este é o caso sem contaminação de dados isto aqui é o erro quadrático médio para a primeira componente e para a segunda componente então nós queremos os valores mais baixos possíveis então vamos ver que este RAMI funciona bastante bem nas duas esta é a média a percentagem a média de varência explicada obviamente o modelo AMI explica 100% porque nós simulamos dados com duas componentes lembra-se são duas componentes se nós usamos um modelo com duas componentes nós explicamos tudo os outros robustos eles ficam não muito distantes principalmente este aqui fica bem próximo e os outros variam um pouco estas porcentagens podem ser maiores do que 100% não faz muito sentido mas é porque enquanto a decomposição em valores singulares ela gera vetores ortogonais e a soma vai ter que dar 100 nos modelos robustos não gera coisas ortogonais então é possível que a soma possa dar um pouco mais de 100 aqui é os valores do max sub em que vemos que quando não há contaminação o melhor é o HMI e o LMI duas das propostas e aqui é quando há contaminação quando nós contaminamos com alt liars com shift alt liars o que nós vemos é que aqui em cima para scatter contamination quando a contaminação é em todo lado em baixo é quando é um ambiente apenas se vocês vão ter que acreditar para não olhar para os números todos mas basicamente o HMI e o HMI são os dois algoritmos que funcionam melhor nesta simulação aqui está um outro exemplo também de um outro resultado e para não gastar mais tempo eu vou para as conclusões finais então o modelo AMI que é aquele que nós falámos a maior parte do tempo é bastante útil para ajudar a modelar o que é que acontece na interação entre genótipos e ambientes no entanto ele pode não ser apropriado quando a variância do erro entre ambientes é heterogêneo ou seja quando há um ambiente por exemplo com muito maior variância de erro que supostamente será menos preciso os dados serão menos precisos e também pode não ser apropriado quando os dados são contaminados com alt-buyers o modelo AMI ponderado que foi o que eu falei ele acaba tendo um melhor desempenho quando nós falamos em detecção de QTLs ou seja aqueles momentos dos dados aqueles lugares do cromossoma que estão associados a um gene e além disso também produz melhores QTL scans melhores detecção de QTLs que os obtidos pelo modelo AMI aí é próximo similar com o modelo misto o modelo AMI aquilo que eu falei ainda agora quando os dados não são contaminados o modelo robusto dá resultados similares quando são contaminados os resultados são consideravelmente melhores então eu acho que a mensagem a mensagem principal é que não apenas nesta área mas de uma forma global é importante ter uma ideia concreta de como são os dados de que problemas eles podem ter e de usar modelos apropriados ou seja se vocês tiverem dados com outliers é importante usar métodos robustos se tiverem outro tipo de problemas neste caso aqui em particular usámos uns modelos ponderados que ajudam também na modelagem para terminar estas são as referências que eu usei este é o artigo que está submetido sobre o modelo este é o artigo em que nós falámos do modelo AMI robusto e este do AMI ponderado agradecer ao CNPQ pelo apoio para os projetos e obrigado a todos pela vossa atenção Oi Paulo muito obrigada foi ótima essa apresentação são coisas um pouco diferentes do que muita gente no programa trabalha então eu venho falando que essa é a república de colégio de conhecer o grupo do colega perto não tão perto mas que está trabalhando e enfim a gente aprender mais também bom eu vou perguntar ao pessoal aí vocês têm alguma pergunta para o Paulo eu tenho uma pergunta para o Paulo aliás são duas perguntas Paulo eu fiquei um pouco com dúvida porque na sua simulação você falou que você trabalhou com duas componentes principais na prática como é que se seleciona esse número de componentes principais então deixa-me deixa-me partir aqui na realidade não é selecionado aquilo que eu fiz deixa-me partir aqui novamente é estranho a partilhar porque eu em algum momento não sei se aperceberam da apresentação o que me passou na cabeça foi será que a câmera foi abaixo será que eu estou a falar e ninguém está a ouvir é bem estranho falar para o silêncio eu tento evitar isso nas minhas aulas mas é bem estranho porque como está com tela cheia acaba por deixa-me só encontrar como está com tela cheia eu não vejo sequer o Google Meet então fica um pouco estranho será que alguém me está a ouvir ou será que então Rodrigo deixa-me dizer o que nós fizemos foi o seguinte foi desta forma então simulamos uma matriz com uniformes menos meio a meio depois que tem este tamanho mas pode ter qualquer tamanho depois nós fizemos de composição em valores singulares dessa matriz obtivemos UVID depois fizemos aqui uma outra operação para colocar os efeitos principais mas isso essa parte não é importante mas depois o importante é isto aqui o que nós fizemos foi considerar apenas isto aqui ou seja nós fizemos gerámos a matriz de uniformes de menos meio a meio e depois fizemos a recomposição em valores singulares e só considerámos as duas primeiras ou seja nós considerámos se pensarmos em linguagem isto está escrito como se fosse no R vamos considerar a primeira coluna da matriz U o D na posição 1,1 e o V transposto na vírgula 1 e a mesma coisa para este aqui o que é que nós fizemos multipliquei por 28 a primeira componente e por 15 a segunda que é para que é para forçar a que os os valores singulares sejam exatamente estes ou seja ou seja basicamente foi isso ou seja uma matriz N por P com uniformes meio a meio de composição de valores singulares nela e depois usar apenas as duas os dois primeiros trios vetores singulares esquerdos e direitos e valores singulares e obviamente coloquei as tensas e o 28 para dar um relevo maior a essas componentes e entendi eu tenho outra pergunta que é porque você fez uma contaminação com os dados você fez uma contaminação com as caudas pesadas você está nessa direção mas e você fez um comentário de que você vê se tem outlier ou não comparando o modelo robusto com o modelo clássico por assim dizer mas existe algum critério baseado em resíduos para você fazer avaliação a classificação desses pontos como sendo outliers existem vários métodos de detecção de outliers então é porque são áreas próximas mas podem ser áreas distantes porque existem pessoas interessadas em detetar outliers e em trabalhar com outliers mas existem pessoas interessadas em métodos que não precisam de encontrar esses outliers que é parte robusta então a ideia aqui não é encontrar onde eles estão mas sim desenvolver um método que os ignora ou seja que não lhes dá a importância que eles poderiam ter no modelo clássico não sei se respondi à pergunta não respondeu sim e outra coisa que é mais de conceito de estatística robusta que é a gente está tomando o tempo todo que é relacionado ao ponto de ruptura dos estimadores do quanto eles suportam essa contaminação e o quanto tem alguma diferença nesses métodos que você utilizou porque na prática a gente não sabe a priori qual percentual de outliers que vai ter no conjunto de dados sim exatamente isso é um ponto importante porque os métodos têm um breakout point ou seja em algum momento eles podem quebrar então nós não fizemos esse estudo para estes modelos em particular por isso é que nós usamos eu acho que no máximo 10% de contaminação para evitar ir nessa direção mas isso é algo que é muito muito importante Tá ótimo Obrigado Obrigado complementando tem uma mensagem do Júlio Silvio no chat falando em geral a quantidade da variância da GE explicada pelos componentes está associada ao valor relativo dos altos valores da decomposição imagina decomposição de variância eu acho que era associada a primeira pergunta a primeira ou segunda pergunta do Rodrigo Obrigado pessoal mais alguma pergunta para o Paulo Bom enquanto o pessoal pensa aí eu tenho umas perguntinhas Paulo Então vendo o seu trabalho eu fiquei pensando em coisas que eu trabalho um pouco que eu tenho um pouco de intimidade e aí eu fiquei pensando se você poderia no lugar de usar aquela análise de componentes principais se você poderia colocar dentro do seu modelo modelos fatoriais não sei se eu me perdi em alguma coisa porque pelo que eu entendo você faz análise de componente principal fora do ajuste do modelo Então na realidade é como se pensasse em duas etapas ou seja inicialmente é feito o modelo linear para gerar os resíduos e depois nos resíduos é aplicada a composição em valores simbólicos Ok Aí eu fiquei pensando que se a gente se você conseguiria no caso colocar uma estrutura de um modelo como se fosse um modelo conjunto você tem o seu Y dado fatores e você tem os seus fatores então conjuntamente você tem um modelo para a sua variável de interesse e um modelo para os fatores e usar a ideia de modelo fatorial e assim você não precisaria trabalhar talvez em duas etapas poderia ser uma alternativa agora eu não sei computacionalmente falando se isso seria razoável também porque imagino que você tenha muito dado né muito seja muito custosa Sim existem os modelos que são factor analítica que eu acho que talvez seja próximo dessa dessa ideia Não tenho certeza mas eu acho que isso pode ser algo próximo dessa ideia Ah tá bom porque aí nessa distribuição dos fatores você poderia colocar inclusive a distribuição test student né e tentar essa coisa da análise robusta poderia ser uma alternativa Tá Como eu falei eu tentei trazer para coisas que eu que eu trabalho de repente dar alguma pergunta talvez alguma sugestão aí tem uma mensagem do Carlos Pereira Dá sim Tem dois trabalhos com essa ideia Legal Legal E aí de repente consegue até estimar o número de fatores nesse caso que aí é mais complicado ainda porque essa era uma das minhas perguntas né Porque duas componentes principais que você já respondeu e e a outra em cima do número de dados né Se é muito custoso se você tem muito dado como é que fica essa situação Estás a falar de dados dados reais Existem dados que estão disponíveis online Existem outros que são resultado de alguns projetos e que estão associados muitas vezes ao pesquisador que faz esse projeto Então Mas no caso em particular das duas componentes a ideia foi só para simplificar Ou seja com duas componentes conseguimos fazer o gráfico e visualizar o que está a acontecer não apenas com medidas mas de uma forma também gráfica Entendi Está ótimo Sim e o Carlos está a falar aqui é verdade existem existem modelos modelos baseanos também Ah legal Fazem que falem algo desse tipo Ótimo Bom pessoal mais alguma pergunta para o Paulo Bom temos uma mensagem do Tiago Olivoto Parabéns pelo trabalho Paulo estava lendo ele na semana passada Obrigado Tiago Mais alguma pergunta pessoal ou comentário Se tiverem alguma coisa para falar podem enviar enviar e-mail também Ótimo Bom então vamos agradecer ao Paulo Obrigado O Guido tirou o microfone colocou o microfone não sei se é para falar ou para bater palma acho que foi para bater palma Acho que foi para talvez Legal então mais uma vez muito obrigada Paulo por ter aceito o convite por compartilhar com a gente seu trabalho como eu falei muito interessante Obrigada pela presença de todos Quer falar alguma coisa Paulo? Não quero só agradecer agradecer o convite foi um prazer ver-te novamente foi um prazer poder falar um pouco para vocês e agradecer a todos por gastarem uma hora do vosso tempo para escutar é um prazer Legal e para fechar temos mais uma mensagem do Maicon Nardino parabéns pela apresentação Paulo e a organização Isso É super importante É a organização tem vídeo que é super importante nessas atividades remodas Então muito obrigada a todos pela presença até a próxima que vai ser terça-feira excepcionalmente tá pessoal eu vou divulgar lá nas listas Obrigado Tchau Obrigada Obrigada a todos Obrigada Obrigada